Fala pessoal, hoje eu quero demonstrar um programa que eu fiz em Delphi de reconhecimento de caracteres Eu uso aqui a tecnologia OCR que vem na própria Windows Geralmente ele vem do programa do XP Do visto você tem que baixar esse programinha O plugin do Delphi na verdade Vou mostrar um pouco da Unity do programa Eu usei o T-Camera para capturar a imagem da EBCAN E um T-Imagem para ler a imagem E aqui está a parte de programação do OCR E aqui uma mensagem para dizer que a câmera não está funcionando Aqui é a interface bem básica Vou rodar para vocês verem como funciona Peguei aqui o manual da minha HP Peguei uma página com escrita Vou capturar a imagem Deu um problema Vamos sentar de novo Aqui embaixo nessa parte É o T-Câmera Sou eu que vou dar um tchauzinho aqui Aqui embaixo é o T-Imagem E aqui coloquei um memo Para capturar a informação e a palavra Como esse programa meu está em fase de testes ainda Ele está com um problema de reconhecimento do OCR Ele está tendo 70% de acertos Mas em vista do nada Até que é bom Dar mais uma aproximada Se tivesse uma câmera melhor O OCR trabalharia melhor Vamos abrir outra página Aqui Vou na escrita Deixa eu pegar a página final Quanto mais perfeita a imagem Mais fácil Reconhecimento Do OCR Comparável são Sistemas avançoto de área Compacional Manipulação Paracamum Formate o cartão Vamos ver que ele não tem uma boa Não é parecido com o que está escrito Mas Ele está capturando E está lendo a informação Espero Aperfeitar essa imagem E melhorar para frente Valeu